A Pantera Cor-de-Rosa A Pantera e os Impostos Versão Brasileira Herbert Richards Seu amigo coletor de impostos Impostos A Pantera e os Impostos Caro senhor, não se preocupe Eu o salvarei às duas horas A Pantera e os Impostos 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 O que é isso? Relaxem, homens. Eu os salvarei logo. Assinado Robin Reed, o amigo dos homens pobres. Eu os salvarei logo. Assinado Robin Reed.